É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente na área com mais um violão aqui MTA 2530, esse é o modelo Certo? Violãozão, largão, caixa larga aqui ó Violão fogo que fala né Da Marquesa, acabamento bonito Só você entrar no meu site aí, emersonbrasamusic.com.br Tá comprando esse violão, o tamanho do menino O tamanho do violão, o violão, agora vamos ver o som dele aqui hein É um pesado, gravar um pesado, bonitão aqui ó É isso aí galera, emersonbrasamusic.com.br Valeu, valeu